Como tu sabe, todos sabem, nós somos abnegados do futebol, nós somos apaixonados pelo clube, mas nós temos outros afazeres, nós temos outras obrigações, outros compromissos. Com base nisso, eu tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade de compatibilizar as minhas atividades profissionais com os interesses do clube. Mas a verdade é que é uma convocação. Os meus companheiros de conselho de administração já foram vice-presidentes de futebol, vários deles, e chegou o momento que eu senti a necessidade da minha contribuição com o clube, senti a necessidade da minha contribuição para com o presidente Romildo, e tentando, nesse momento de um pouco maior dificuldade, retomar o nosso caminho de vitórias, de títulos que nós vemos executando nos últimos anos. Nós vamos estar alinhados com os objetivos do clube, que sempre são principalmente uma atividade de futebol profissional forte, mas com o clube equilibrado, saudável, uma coisa que nós conquistamos ao longo de um trabalho muito bacana, muito bem feito ao longo dos últimos cinco anos. Então nós temos que continuar mantendo o clube competitivo, competitivo, e com base nessa linha nós vamos atuar para o futuro. O clube forte no presente, competitivo no presente, mas forte também para o futuro, porque a vida continua depois da gente.